O que é que ela me entra e faz isso? Olha a salgura do jogo, né? O que é que ela me entra e faz isso? Gente, o que é que ela me entra? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? O que é que ela me entra e faz isso? Amém